Esse é um dos melhores drones do mercado em relação a custo-benefício. O drone Zangão E525 Pro, conta com luzes de iluminação noturna e também câmera em 4K Full HD. Leve ele para qualquer lugar de maneira muito simples. Seu design portátil e sua case irão te dar total liberdade. Controle a frequência do drone para cima, utilizando o botão analógico. Levante voo com o botão de decolagem rápida, e tenha muito mais praticidade. Utilize o sistema anti-colisão, com ele seu drone fica sempre protegido, e fora de acidentes. O drone Zangão 4K é muito estável e fácil de controlar. Excelente para fazer filmagens profissionais sem imprevistos. Faça manobras 360 com apenas um clique. No modo Headless ou sem cabeça o drone voa sozinho sem necessidade de controlar. Disponível também com duas câmeras. Você pode ver a visão da câmera 4K em tempo real, conectando seu telefone ao drone, apenas utilizando seu aplicativo e sem necessidade de internet. Com o modo de retorno automático ele volta rapidamente para a base original. Compre já o drone 525 Pro.